Olá, Psycho está aqui um jogo que eu acho que ninguém esperava, esse é o Supreme Fire, não sei se é Supreme Fire Red, mas acho que é Supreme Fire só. Enfim, esse jogo ele é magnífico, já no início você consegue ouvir sons diferentes, eles já inovaram bem aí, bem no menu. Eu não vou colocar aqui pra vocês, mas caso você for jogar, o download está na descrição e dá uma olhada na intro dele, é bem interessante, pelo menos os sons, já entra basicamente a mesma coisa. O que esse jogo tem de diferente, além da música, é claro, que é algo incrível, se eu não me engano, ele tem alguns sistemas que são únicos. E eu vou mostrar pra vocês, acho que bem no primeiro episódio já dá pra mostrar, eu não cheguei a jogar muito, só cheguei a Inveridia, que pra mim foi o suficiente, quando eu cheguei lá, vi que o jogo era excelente, eu pensei, cara, vou gravar, tô gravando, enfim, vamos lá, vamos escolher a menininha, dessa vez qual será seu nome? Mano, foi muito aleatório o nome dela ser Momo, não foi eu que coloquei, mas enfim, bora lá, vai ser Momo mesmo, e seu nome, cara, vai ser um nome aleatório que o jogo escolher, Green, ok, seu nome será Green então. Ele falou alguma coisa de erro ali que eu nem cheguei a ver, mas enfim, dá uma olhada no nosso menu, é basicamente a mesma coisa, a música tá bem diferenciada, ó, dá pra ouvir? Beleza, ó, aqui, menuzinho, mesma coisa, pegar aquela poçãozinha, aqui a experiência já é compartilhada, então não se preocupe, você não vai ficar precisando pá de um por um, ou se preocupe caso isso for um problema pra você. Aqui também, ó, não tem aquela passagemzinha pra aquela outra cidade, que no caso, se eu não me engano, é a cidade... Nossa, esqueci o nome, bateu Alzheimer, mas é a cidade lá do Blaine, opa, ela falou o nome aqui, ó, Sinabá, Sinabá, Sinabá. Ah, e ela tá falando que a única forma de chegar lá é só através da rota de número de 19, ok, bom, aí ó, já modificado o texto. Então já tem detalhes a serem acrescentados, e aí meu consagrado, é, então bora sair mesmo, fazer o padrãozão, e é aí que o Paranauê começa. Aqui você já vai notar uma leve diferença, ó, iniciais um tanto diferenciados, que no caso é o Ekans, o Machop e também o Abra. Eu poderia escolher o Abra, mas eu já joguei muito com o Abra. O Machop, eu acho que eu nunca cheguei a jogar com ele, mas agora o Ekans, o Ekans, eu não me lembro da última vez que eu joguei com ele. Então, só bora, e o nome pra você? Será cobrudo, ainda mais que veio o Macho, então, perfeito. Cara, vamos dar uma olhada na sua Nate, e falando em Nate, vamos dar uma olhada em algumas coisas que são interessantes. Ele tá usando o AspShare, pra quê? É, pra quê essa experiência compartilhada? Aqui, você pode notar que tem IV, é V talvez, mas tem IV, isso é um fato. E, divisão de ataque, eu escolhi o Ekans por conta desse ataque aqui, é um ataque físico, que quanto mais você usa, mais dano você tira. Então, ó, parece que temos um apelão no meio do início do jogo. E, olha só, eu vou tentar apelar um pouquinho aqui, ó, vamos ver como é que vai ser, ó, warp, tirou nada, ok. Mas o segundo, ó, vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e foi. É exatamente por isso que eu curti muito esse carinha, e beleza, nossa, agora que eu fui me ligar, mano, o cobrudo pode ser interpretado de outra forma. Ah, vou ter que ter muito cuidado pra falar alguns textos com o seu nome. Enfim, aqui também tem mais uma batalha, uma batalha que eu admito que não é fácil, que no caso é contra a Mei. Ela tem esse pokémonzinho que tem uns ataquezinhos chatos, ó, eita, prela, eita, ih, apaixonei. Deu ruim, mano, deu ruim pra caraca. Aqui eu morri, não tenho condições, morri, ó, 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 morri, garoto. Outra coisa, não dá pra usar item em batalha, ó, não dá. Pois é, o jogo tá um pouquinho difícil também, e tá aí, perdi na segunda batalha do jogo, humilhante, porém, necessário. Pra vocês verem, o jogo não tá fácil, mas também não tá tão difícil, eu suponho. Vamos tentar de novo, eu acho que a segunda tentativa sempre dá certo, tá, veio o Fêmea de novo, vai me deixar apaixonado. Ah lá, de novo, ah, não dá, ah, deu, 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 ó, foi. Boa, moleque, aqui foi só questão de sorte, eu não precisei nem fazer task e tal, até porque não dá pra fazer task, eu tô muito zoado. Aqui eu acho que eu nem vou pegar nível no início, pelo menos vamos tentar passar uma pequena dificuldade aqui no jogo, que é algo que provavelmente eu vou me arrepender mais pra frente, porque esse jogo aqui já tá avisado lá, que não é fácil. E olá, Chancey, Mental Herb, valeu. Olá, moça. Tá indo pro ginásio, eu recomendo que você pegue esse item, não se preocupe, eu tenho dois, ok. E aí nos dá um Lucky Egg, muito obrigado, madame. E beleza, já estamos equipando aqui o Lucky Egg, ah, é, tamo mesmo equipando o Lucky Egg. Quanto é esse carinha aqui, vamos ver. Old Rude, valeu, valeu. Você quer que eu pegue um Gyro, já no início, aquele Magikarp Maru, tá crevosa? Ah, porque eu ouço, hein, eu ouço esse pedido, liga nas entrelinhas. É aquele Market Marutex, e aí, o Archiparcel, show. Tá, eu já me recuperei, nem lembro. Não, não me recuperei, vou me recuperar e vamos descer. Quero ver o primeiro Pokémon que a gente vai pegar. Eu quero pegar, eu não sei qual Pokémon eu quero pegar de início. Se o jogo estiver bem tranquilo, eu vou pegar um Pokémon que eu não costumo usar. Mas agora, se o jogo estiver naquela apelação mil grau, ah, mano, aí eu vou usar o Pokémon que eu já usei, mano. Porque eu sei que é forte. Então, ó, faz aí. Não esquece de pegar o mapa quando você sair. Eu sempre esqueço, então, já tô avisando aqui pra vocês em vídeo, tá? Pegue o mapa. E você, já peguei a poção, ok. Lutas, cara, eu acho que eu nunca te usei. Então, vem, 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 vem. Chega aí, chega aí, chega aí. Beleza, garotão. E este será o B-SIM, que é fêmea. Então, vai ser B-SIM mesmo assim. Vamos dar uma olhada aqui no tipo Water e Grama. Ó, tipagens que combinam pra canabé, tipo Water e Fire, mano. É bem, sei lá, como é que isso pode acontecer, cara. A defesa é alta, a speed é baixa. Ok, ok. E aumenta a velocidade na chuva. Tá, isso, as técnicas Teiko e Leech Seed, pra mim, são excelentes. E as Tunes também vai ser bom. Vai ser ótimo. Eu suponho que seja ótimo. Nossa, que saudade de correr. Perfeito, tô recuperadão. Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui é o que acontece quando a gente ganha uma batalha. Quero mostrar pra vocês que a experiência é, sim, compartilhada. E, olha só, 24 de experiência, show. E B-SIM ganhou 16. Mas por que que o nosso cobrudo, ele acabou ganhando mais? Porque ele tá usando Lucky Egg. Então, não se preocupe. A experiência é 100% pra todos. E agora, estamos aptos pra batalhar contra o nosso rival? Talvez sim, talvez não. Eu não faço a mínima ideia. Eu já passei por aqui? Eu creio que não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui? Tá, antes eu quero ver os poquemões que tem aqui. Numa batalha aleatória, eu posso me curar? Deixa eu dar uma olhada aqui? Não. Não posso me curar em batalha aleatória. Ô, rapaz, meu consagrado. Calma, calma, calma. Será que esse Supremo tem alguma coisa com radical? Eu espero muito que não. Tá falando de Golem, alguma coisa, pra voltar aqui quando pegarmos todas as oito insígnias. Ok. Vamos lá, vamos batalhar aqui contra o nosso rival. Eu espero muito que não seja algo cabuloso, seja bem tranquilo. Envenenou, envenenou, envenenou. Ok. Quando você tá envenenado, vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Três Double Team é o suficiente? Não, vou tentar mais. Ó, ó, ó. Tá fluindo, tá fluindo, tá fluindo. Tá dando bom. Ó, 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 ó. Caiu. Boa, moleque. Boa, boa, boa. E tem vários cobrudos aqui, mano. Então você não vai saber qual que é o verdadeiro. Então, ó. Toma, 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 toma. Vai cair. Vai cair. Caiu, moleque. Boa, boa, boa. Hum, absorve. Ué, não tava escrito Order. Ah, ele já aprendeu Order Gun e agora ele aprendeu Absorve. Nossa, mano. Que apelão você, amigo. E agora que eu não sei se ele é físico ou se ele é special. O engraçado é que quando o ataque é físico ou special, aparece escrito ali em cima. Eu só percebi isso agora. Ó lá, tá vendo? É bem da hora. Só esse aqui que não aparece. Porque, né, é pequeno pra uma quantia enorme de informação. E aquela coisa, aquele texto padrão, beleza. Aqui são as mesmas batalhas que estavam ali do outro lado. Então a gente já pode sair dessa partezinha. Mas peraí, se eu não posso usar Cura em batalha, eles também não podem? Porque se sim, eu amei esse jogo. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Depois de passar desse tutorial, vamos lá pra florestinha. E vamos ver se tem Pokémon novo ou se não tem Pokémon novo. Quero muito saber o que é que tá acontecendo. Não me lembro dessa... Despoço, dessa lava, desse sei lá o que é isso. Não me lembro. Talvez seja Alzheimer. Pode ser. Pode não ser. Eita, prelo, Marhauts. Vou capturar. Só pra dizer que eu tenho mesmo. Isso. Só bora, Hauts. Só bora. E como homenagem ao nosso querido amigo, seu nome será Fir. Só que não vai ficar na equipe. Não vai, não vai. Porque eu já usei ela. Inclusive, na série que tá tendo nesse exato momento, eu tô usando ela. É, pois é. É a série Kaizo Faro Red. Que eu acho que eu vou gravar o final, o episódio final, ainda hoje. Mas quando vai ser postado? Pois é. E aqui estamos. Ó, Virgin Force, Jaime Consagrado. Beleza? A musiquinha aqui, muito diferente. Muito agradável. Ainda mais que eu tô jogando no headset. Pô, a musiquinha tá bem dentro do meu ouvido. Então, tá perfeitíssimo jogar desse jeito. Ah, se tivesse como apertar o botão de passar rápido e a música não passasse rápido junto. Nossa, ia ser magnífico. Ih, tá aqui mais uma Pokébola. Perfeito. E esse Pokémonzinho. Tá bom. Mano, sabe por que eu tô curioso de verdade? Eu tô muito curioso com o Ginásio. Será que tá difícil? Será que tá tranquilo? Eu realmente não sei o que esperar, velho. Eu realmente não sei. Será que ele usa Pokémon do tipo Rock mesmo? Será? Sim? Eu realmente não sei. Tô muito curioso. Mas eu espero não passar a rage. Não quero passar a rage. Porque senão, nossa, vou ter que jogar essa série toda morrendo. Tentando elaborar tática louca, absurda. Mas se for assim, talvez a gente consiga. Talvez que eu sei que eu não vou fazer isso sozinho. Vocês têm que fazer junto comigo. Vocês querem ver? Vocês têm que jogar junto, pô. É maneiro, assim. Tem um incentivo. Não acho que vocês achem que não, mas quando vocês dizem que estão jogando junto comigo, eu fico bem mais incentivado. Então, aí, dá muita graça de jogar. Porque eu sei que eu não tô sofrendo sozinho. Ah, o Beycin é bom, mano. Olha aí, ó. Ele é bom pra caramba. Eu nunca tinha jogado com ele antes, mas eu já tinha ouvido muito bem sobre ele. Então, uma ótima ideia é colocar o Beycin aqui pra sair tampando todo mundo. Ó, o Beycin tá brabo mesmo, mano. Tá lambendo todo mundo. Caraca. Mano, Beycin é brabo. Na moral. Beycin é brabo. Ah, meu nome é de desgramado. Cai logo. E desable. Ô, droga. Tá, mas eu tenho tempo. Não adianta. Nossa, mano. O maluco se explodiu ali. Native Power. Eu não lembro o que que é isso, velho. Ah, tá. Lembrei, lembrei, lembrei. Nossa, droga. Era pra não ter colocado. Eu sou muito burro mesmo. Tá, vamos tentar absorver? Aí. Morri. Não, não morri. Ô, boa. Eu vou tentar me recuperar com absorver aqui. Pelo menos batalhar com algum carinha aqui aleatório. Umpel, por exemplo. Vamos ver. Aí, vai dar, vai dar. Até a próxima batalha eu consigo me recuperar todo. Ô, pichu. Ótimo. Perfeito. Eu não me recuperei todo, mas eu acho que eu já me recuperei o suficiente pra conseguir me garantir nessa batalha aqui. Ih, vamos ver aqui, ó. Olha lá. Dá pra recuperar maneiro. Só que eu vou ficar na hora errada mesmo. Opa, quem é você, meu consagrado? Opa, opa, opa. Calma lá. Fiquei envenenado. Mas que bom que eu fiquei envenenado nessa parte. Que já estamos bem perto ali. Opa, opa, opa. Calma lá. Bem sim, está evoluindo. Agora sim. Ficou brabo. Vamos ver se dá uma mudança aqui nos status. Mudou, mudou, mudou pra caramba. A espécie de defesa tá alta. A defesa normal também tá alta. A velocidade consegue ser o menor status. Mas é por conta da Native. Então, tá bom. Bem sim, é brabo mesmo assim. Que é bom falar com todo mundo. Que isso aqui é uma run nova. Então, pode ser que tenham coisas novas também. Tipo aquilo ali, ó. Aquilo ali eu acho que é uma topeira, mano. Topeira. Senda Quill. É, já sei onde achar um Senda Quill. Neste Ball. Muito obrigado, Tiense. Ih, vamos nos recuperar aqui rapidão. Ó, olha quem tá aqui, ó. Uma ticorita. Que é meu consagrado, beleza? Ó quem é que tá aqui, ó. Sou eu mesmo. Eu vou salvar o jogo antes de ousar. E olá pra você. Eu sou o treinador da geração número 1. Ah, batalha comigo que eu vou te mostrar os pokémons fortes da primeira geração. Nossa, mano. Tipo, clone meu, velho. É, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Ha, 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 ha. Eita, prela. Que isso, mano. O bicho tá muito estiloso. Tá. Eu vou ficar me recuperando mesmo, cara. Porque aqui, ó. Bagulho é brabo. Agora quando chega no terceiro pokémon. Que eu tenho certeza que é um... Um Bubassal. Sabia, mano. Sabia. Eu não olhei. Eu não olhei. Mas eu acho que vou me lascar aqui contra o Bubassal. Será que isso aqui pega? Eu sabia que não ia pegar. Água não vai tirar muito. Mas diminuiu a velocidade. Ó, toma. Toma. Show. Cara, eu vou perder o Bey sim. Não, o Bey sim vai ganhar muita experiência. Então eu vou manter ele vivo. E vamos tentar aquele... Aquela apelaçãozinha, ó. Quanto mais warp, mais dano ele toma. E ó. Tomou. Caiu. Boa. Boa, boa. Você vai me dar alguma coisa? Não. Beleza. Se você continuar aí, provavelmente vamos conseguir batalhar contra você de novo. Que é algo bom. Enquanto aqui... Ah, tem essa casa aqui que tá muito destacada, então. É, não tem nada de interessante. Bora lá pro Brock. Chega de enrolação. Opa. Mais uma enrolaçãozinha. Aqui tem uma grama. É, aqui aparentemente eles dão uma experiência alta pra caramba. Eles acabaram de me dar 135 de experiência. Aqui foi no Ventebral agora. Ó. 136. Boa, mano. E aqui é um passo. Uma batalha. Talvez seja pra treinar EV. Talvez seja. Talvez não seja. Mas aparentemente aqui só aparece Caterpie. Então... Farmizão aqui antes de você batalhar contra o Brock. Ih, show. É. Acho que foi um bom treinamento. Agora sim vamos pro Brock meme, de verdade. Ih, tem alguém aqui na frente. Vamos ver. O pai me deu esse ovo. Alguma coisa. Você quer ele? Tá. Ok. E aí, agora temos um ovo. E aí, vamos chocar ou vamos batalhar contra o Brock? Vamos batalhar contra o Brock. Eu já enrolei muito. Ih, não é o Brock. É o Roxine. Eita, preula, moleque. Você é louco. O jogo trolão. Ih, o ovo pô. Caraca, o moleque é um bad egg. Tá. Roxane. E aí, Roxane. Vamos batalhar o Roxane. E eu vou morrer. Eu vou morrer. O level dela é alto se comparado com o meu. E eu não tiro muita coisa. Se eu tomar um, eu tombo. Se eu tombo... Ah, o bicho é full defensivo. Mas eu tô com a impressão de que se ele me atacar, ele não se recupera. Bom, bom, bom. Perfeito. O ovo tá upando, cara. Ah, você... Ah, e aparece do lado. Qual é o Pokémon quando ele tá upando? Eu não cheguei a ver. Mas vocês provavelmente tiveram a oportunidade de ver. Então, ó. Aparentemente, os ginásios não são fáceis. Você tem que ter uma táticazinha aí pra você conseguir passar. Ih, beleza. Vamos ver. Vamos ver que é um Pokémon ali do lado. É um Togepi. É um Togepi. Beleza. Bom, a gente já sabe quem é. No Spass. Tá ok. Ok, ok. Eu acho que aqui dá pra gente fazer alguma coisa. Vamos me recuperar? Porque, né? Sei lá. Ah, tá. Ok. Então, eu vou ter que tentar aqui, ó. Na água mesmo, ó. Vai ser. Vai ser. Mano, ele tá se recuperando pra caramba. Ó. Tomei, mas não foi suficiente, tá? Ok, ok, ok. Dá pra ir. Dá pra ir. Dá pra ir, ó. Tá fluindo. Foi, foi, foi. Acabou? Acabou? Diz que sim. Diz que sim. Diz que sim. Acid. É bom, é bom. E acabou? 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 Vamos ver. Acabou. Isso, moleque. Conseguimos vencer o primeiro ginásio no primeiro episódio. Você é louco, mano. Você é louco. Na moral, que bom. Vamos dar uma olhada na técnica. Rocktube. Comum. Beleza. Ah, tá ótimo pra mim. Eu gostei. Olha o que eu achei aqui, cara. E aí? Bora travar um fight agora?